A gente faz horas, nós viramos direto no meio-dia Pra ver, Maria A gente é moça e só se fosse Sem você só se viciar A porta dela, dentro da minha janela Sinto gelosia, nem desconfia A primeira festa, a primeira festa O primeiro amor Na hora certa, a voz aberta Que chama a terra e a família Armadilha A mesa gosta de peixe Deixe o cheirinho da sua filha Ela vive parada no sucesso do rádio de vida Que maravilha A primeira foto, o primeiro corpo O primeiro amor A boca só é a cor, a criança, a balança, a canção e o voar A gente suar A boca só joga, a canja se levanta no meio da voar Descudar, dar, 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 ser e noar e continuar Ai, a primeira dama, o primeiro grama, o primeiro amor Música 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 Música